Agora vem o quadro que eu mais gosto, um dos, né, porque um deles é a tribuna na sua casa. E o Chutando o Balde é espetacular, porque eu converso com as pessoas, a gente dá risada, a gente fala sobre vários assuntos, aprende muitas coisas. E eu fui dar um giro pela cidade, encontrei com muita gente, e então convido você pra assistir comigo agora, Chutando o Balde, vamos ver! Chutando o Balde hoje no Bemervalde, Escolinha, qual o nome do senhor? Admilson Moraspita. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Olha, tá aqui o Balde, vou entregar pro senhor, coloca no Balde tudo que o senhor não gosta e chuta ele. Pra que que o senhor chuta o Balde? Pra dengue. Então manda ver. Qual é o nome do senhor? Vicente Nunes. Ó, tá aqui o Balde, segura, por favor. O que que te deixa aborrecido, o que que te irrita, o que que te chateia pro senhor chutar o Balde? Só se falta água. Então chuta o Balde pra falta d'água, então. Ah, te peguei! Errou! Pode chutar de verdade. De verdade? É verdade. É? Luciana, pra que que você chuta o Balde? Eu vou chutar o Balde pra esse rio aqui, ó. Meu Deus, ninguém aguenta esse mau cheiro desse rio. Que tristeza. Os clientes entram aqui e perguntam, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Irmão, que cheiro é esse? Precisamos de uma galeria, alguma coisa aí, ó, pra tá resolvendo aí, porque os nossos clientes é muito desagradável. Então chuta o Balde pro rio. Chuta! Vamos ver se o pessoal para. Para, 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 para. Certamente que sim. Tem que ser meio corajoso pra atravessar aqui a rua aqui. Você é o bichão mesmo, hein? Muito obrigado pela gentileza desses motoristas gentis, né? Olha o sorriso. Não, mostra o sorriso dessa gente. Povo animado, feliz da vida, trabalhando. Você, chuta o Balde, pra quê? Pra melhorar nosso bairro. Ter faixa de pedestre mais à vista, pra nós estar passando. Já aconteceu vários acidentes aqui no nosso bairro, né? Esse esgoto podia estar mais adequado, porque sobe um cheirão insuportável. Então chuta o Balde pra sua insatisfação. Pera um pouquinho. Só não vai mandar lá do outro lado da rua, não, né? Porque eu não aguento mais correr atrás do Balde. E você, chuta o Balde pra quê? É o saneamento do bairro, que tá bem carente. Quando chove aqui, meu, dá pra passar até de canoa, né? Da canoa, Paulinha. Pra que você chuta o Balde? Eu chuto o Balde pra essas ruas aqui, que estão sem asfalto. A minha rua é horrível. Como chama a tua rua? Rua Cidade Carapicuíba. Alô, pra você, morador do... Rua Cidade Carapicuíba. É uma rua que não tem asfalto. Olha a poeira por aqui. É só poeira horrível. Entra muita sujeira na dentro da nossa casa. Então chuta o Balde pra falta de pavimentação, então. Dona Rose, qual que é a sua insatisfação? Minha insatisfação é aquela rua Trisino Esfate. Podemos ir até ali? Vamos lá. Olha o poeirão lá, Adriano. O pessoal não aguenta, e realmente, com razão, né? Então, por favor, pode chutar o Balde. Deixa... O motorista ali ficou bravo, você viu? O rapaz fez um gesto feio pra mim ali. Acho que ele tá com pressa. Tá com pressa, por acaso? Bom dia. Qual é o nome do senhor? Natalino. Valeu, Natalino. Natalino é o nome do meu falecido avô. 25 de dezembro. Também nasceu dia 25 de dezembro. Legal. Bem louco. Tá... tu? Não, meu avô. Ah, o teu avô. É mesmo, é? Eu vou chutar o Balde pro salário, que tá aí ruim pra caramba. Aposentado ganhando 1.200 por mês. Como é que vai sobreviver? Aí não dá, né? Não dá. Então chuta o Balde pro salário ruim. Caramba. É muito legal. Eu gosto demais de encontrar as pessoas nas ruas, de bater papo, de falar sobre a vida, sobre Joinville. E obrigado, viu, vocês que assistem a Tribuna do Povo e que com tanto carinho, quando me encontram na rua, vem conversar, bater papo. Eu acho isso muito legal. Então a qualquer momento a gente encontra você nas ruas, nas avenidas de Joinville, com o Chutando Balde. É bem bacana.